Olá você que frequenta meu canal mais uma vez aqui com Segunda de Saúde. Vamos falar de bem-estar? Olha, é tudo que a gente precisa, viu? E eu quero falar pra você que está sofrendo com insônia. Talvez esteja começando agora, talvez você já sofra com insônia há muito tempo e isso vem prejudicando a sua vida. A insônia é uma coisa horrível, ela mexe com a memória, mexe com o cérebro, ela mexe com o sistema digestivo, o sistema respiratório aumenta a ansiedade, faz você ter dias ruins, como se você estivesse emendando aí dois, três, quatro, cinco dias, vários dias sem o descanso necessário. Ou talvez você já tenha insônia há tanto tempo que já seja usuário de remédio, o que é ruim também. O remédio acaba te dando condição de dormir, mas ele não descansa. Isso você vai, com certeza você que usa remédio sabe melhor do que eu. Você acorda cansada, indisposta ou indisposto. Enfim, dá pra se livrar desse remédio. Se você fizer essas duas dicas que eu vou dar nesse vídeo, daqui a um tempo você pode voltar ao médico que indicou o remédio e com a ajuda dele se livrar dessa química. Porque somente essas duas dicas vão solucionar. Você vai dormir muitíssimo bem. E elas são tão simples que correm o sério risco de você achar que não funciona. Então, eu lhe aconselho a tentar antes de pensar que não vai funcionar só porque é simples. Viu? Respirar também é simples e sem respirar a gente morre. Primeira dica. Chá de camomila. Eu uso o sachê. Sachê para meia xícara de água. Coloco meia xícara de água fervente. O sachê abafo. Quando está morninho, eu tomo. Toda noite. Se você vai usar a erva em granel, uma colher de chá da erva para um pouquinho mais de meia xícara de água. Abafa. Pronto. Vai estar pronta aí o seu chá. Você vai poder tomar. Chá de camomila. Toda noite. Faz mal não, viu gente? Camomila é muito bom para a saúde. E a segunda dica. Está nesse vidrinho aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu vou falar o nome. Então, não vai ter problema, não. Olha aqui, ó. Lavanda. Óleo essencial de lavanda. Que vocês vão colocar duas a três gotinhas no travesseiro toda noite. Na hora que vocês forem deitar. Toda noite. Vocês vão respirar. Esse aroma maravilhoso. Faz muito bem para as vias respiratórias. E você vai adormecer. Ela, o óleo essencial de lavanda, ele simplesmente faz com que você tenha. Foi lá que eu preciso pegar o viso certo. A lavanda, ela vai fazer com que você tenha uma noite tranquila, relaxante. Você vai dormir bem rapidamente. Porque é isso que acontece. E, além de tudo, como eu falei, melhora a respiração. Melhora os pulmões. Olha, óleo essencial de lavanda. É tudo de bom. E não tem contraindicação. E não vai fazer mal. Usa. Depois me conta se não vai funcionar, viu? Óleo essencial de lavanda. Chazinho de camomila. Noites maravilhosas. Que você jamais vai esquecer de quem ensinou. Que fui eu. Depois me conta aqui. E eu apareço de repente.